Avante guerreiro do povo Os cantos, as danças e crenças Existem pra sempre ao som do tambor E o chão desta mata manchada de sangue Pra fama não tem vencedor Sou filho de sangue maué Maraguandira maué Herdeiros do dança peré Valentes na raça e na fé Ei, ei, oh, oh A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Abante guerreiro do fogo, acende a fogueira da libertação O meu boi garantido revive as glórias e lendas de tua nação Os cantos, as danças e crenças existem pra sempre ao som do tambor E o chão desta mata murchada de sangue proclama não tem vencedor Sou filho de sangue, Maué, Maracuã, Dinamarcoé Herdeiros do clã Saberé, valentes da raça e da fé Ei, ei, oh, oh Aha, ei, aha, ei, aha, ei, hey Ah, 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 ah Ah, ah, ah